Então, pastor, tem dicas especificamente para o homem e também para a mulher, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a mulher tem que ser amada do jeito que uma mulher precisa. E é diferente do jeito que uma mulher precisa. Precisamos de amor, de atenção, de carinho, todos precisamos. Agora, a forma como eu vou amar um homem é diferente da forma como eu vou amar uma mulher. Então, o problema do casamento é que os homens, por não saber disso, amam suas esposas na perspectiva do homem que ele é. E a mulher ama o seu homem, o seu marido, na perspectiva da mulher. Ela tem que aprender a olhar o marido como homem, a necessidade de homem, para atendê-lo como homem e vice-versa. Então, por isso que a gente trata de forma separadamente. Você falou que a mulher reage diferente quando o companheiro pede perdão. E o homem também reage diferente. Quase diferente, né? Por que o que acontece? Para o homem, quando a mulher, para a mulher, quando o homem reconhece que errou e pede perdão, ela o respeita mais ainda. Esse cara, ele é tão homem que até reconhece que errou. Eu posso confiar nele. Um homem, quando pede perdão para o outro, ele diz, não, esse cara é um frouxo. Só que, no mesmo tempo, não é frouxo. A perspectiva da mulher é diferente. Então, quando eu sou durão e não quero reconhecer que eu errei, quando errei de verdade, não é para qualquer coisa dizer, não, errei, não. Quando eu errei de verdade, eu reconheço e peço perdão. Então, a minha mulher diz, meu marido é um homem de verdade. Ele é tão homem que até reconhece que errou e tem a dignidade de reconhecer e pedir perdão. Não é para você se humilhar. Não, é só para você falar como um ser humano. Olha, eu errei, Deus me perdoa e eu te prometo que nem se fez isso que eu vou estar cada dia para não errar de novo. Então, a mulher fica eufórica de alegria e vê que esse homem merece respeito e dignidade. Ele não é perfeito também. Sexo é muito importante também, né, pastor? É muito importante. É fundamental. Não é tudo, mas é fundamental. Quando a vida sexual do casal está ruim, é porque as outras dimensões estão ruins. Porque o sexo é a bênção para harmonizar as coisas. Então, se uma mulher, por exemplo, ela está mal emocionalmente, ela está mal tratada no dia a dia da casa, não terá disposição para o sexo. Então, se a vida sexual está boa, é porque o homem entendeu para amá-la nas dimensões da vida. Porque o sexo é a coroação da relação. Ela é o serejo do bolo. Se não tivesse serejo, ela está ruim. Mas eu não vivo de sereja. Eu tenho que comer o bolo, que é o dia a dia. Como eu lido com uma mulher ao longo do dia, esse é o desafio para prepará-la para a vida sexual intensa. Então, essa é a partir do homem, né? Qual é a parte da mulher para manter a vida sexual ativa? Ela tem que olhar para o seu marido como um homem digno. Aprender a respeitá-lo. Aprender a entender de que ele, como homem, também tem suas necessidades físicas. E a mulher, quando ela para e ela dá esse carinho e atenção para esse homem, ele vai estar confortado, ele vai estar tranquilo, ele vai estar mais seguro, vai estar menos nervoso, menos ansioso. Então, a mulher, quando se esforça para ser uma parceira ativa sexualmente, com a intensidade como ele precisa, não para fazer bestialidades, não para fazer coisa errada, mas a vida sexual, como deve ser, ele se torna muito mais falante. Ele fala mais, abre seu coração. Então, é uma dimensão que está sincronizada. Quanto mais o homem é falante, quanto melhor a mulher se esforça para ser uma parceira sexual ativa, mais o homem fala e escuta. Quanto mais ele fala e escuta, mais ela se torna uma parceira sexual ativa. Então, essa dimensão está amarrada uma coisa na outra. Quando eu entendo isso, minha vida muda. Ok, obrigado. De nada.